Olá, meus queridos e queridas, bem-vindos mais uma vez ao quadro Aprendendo Inglês Através da Fé. E hoje nesse quadro vai ser um vídeo curtinho, mas não menos importante. É sobre um versículo que tem na Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, sobre o fruto do Espírito. E como é que se fala, Gálatas? Capítulo 5, 22 e 23? E o fruto do Espírito, como falaremos cada um deles em inglês? Vamos embarcar nessa aventura. Antes de começar essa pequena aula, eu quero deixar aqui uma indicação. É do canal da Pri Passone, o V de Virtuosa. Ela dá aulas de inglês para quem quer ser missionário. Ela dá várias dicas de inglês e olha, eu super indico. Dá só uma olhada. Olá, meus alunos missionários! Hoje a gente vai para mais uma classe do inglês para missionários. Eu vou deixar a indicação do link do canal dela aqui embaixo, olha, vale a pena conferir. Então, vamos lá. Galatians. Galatians, capítulo 5, versículos 22 e 23. Repeat. Galatians, capítulo 5, versículos 22 e 23. E começa assim. But the fruit of the spirit is. But, mas, the fruit of the spirit, o fruto of the spirit, do espírito, is, é. Love, amor. Amor. Joy, joy. Alegria. Peace, peace. Paz. Patience, patience. Paciência. Kindness, kindness. Benignidade. Goodness, goodness. Bondade. Faithfulness, faithfulness. Fidelidade. Gentleness. Gentleness. Mansidão. And self-control. Self-control. Que é domínio próprio ou temperança. E ele conclui falando. There is no law. Não existe lei. Against. Contra. These things. Estas coisas. Então, é isso aí. Como eu falei, foi uma aula curta, mas não menos importante. Então, a gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais. Até mais.